Sábado 9 de janeiro de 2016 E este é o programa de gente da nossa, o segundo do ano novo. Mais uma vez, aqueles que estão já a fazer companhia só agora, um feliz ano novo. Vamos agora apresentar um novo projeto também, um projeto novo do Tony Gouveia, mais conhecido como Tony Tabu, tem um novo conjunto que se chama Melo a Manos e ele apresentou este novo videoclip, do qual nós temos o imenso prazer de apresentar aqui no programa de gente da nossa. Já estou parto desta vida que me mata e obriga a fazer o que eu não quero. Maria Vem Maria vem comigo, vem viver sem ter morada Maria vem comigo descobrir, trazer-te a aventura na estrada Daqui quero desaparecer e outras terras conhecer Ai que pena só não poder voar Mas porque é que tu hesitas, debates e complicas Já não sei o que te dizer Aqui nada tens a perder A não ser o que eu não quero viver, a não ser o emprego que não vale a pena ter Maria vem Maria vem Maria vem comigo, vem viver sem ter morada Maria vem Maria vem Comigo descobrir Trazer da aventura na estrada Aqui nada tens a perder A não ser o que eu não quero viver, a não ser o emprego que não vale a pena ter Maria vem Maria vem Maria vem Maria vem Maria vem Maria vem comigo, vem viver sem ter morada Maria vem Comigo descobrir O prazer da aventura na estrada Maria vem Maria vem comigo Vem viver sem ter morada Maria vem Comigo descobrir O prazer da aventura na estrada Senhora marcada Maria vem Maria vem O novo videoclip do Melo a Manos De Tony Gouveia Parabéns ao Tony E também a toda a sua equipa E os diferentes grupos Ele tem um talento Não só é fadista É compositor, é escritor É artista É músico Muito, muito Um dos maiores talentos da nossa comunidade Temos que ter uma conversa com ele Em breve aqui no programa Diante da nossa Sobre este Melo a Manos O seu novo projeto Agora vamos Até à praia Obviamente É onde se encontra O Mátio Correia A apresentar o Boletim Comunitário Perto de Miami Parece-me que é Ele no estúdio Sei que não está Vamos agora ao Boletim Comunitário Com o Mátio Correia Obrigado Nelly Olá, bom dia Caros amigos Os telespectadores Sejam bem-vindos Ao Boletim Comunitário De sábado Dia 9 de Janeiro Este é o segundo programa Do ano de 2016 E hoje encontro-me Em Miami Beach, Flórida Onde vim passar umas férias Depois da passagem de ano Para entrar com o pé direito No mar salgado Para o ano de 2016 E trazer até si Um bocadinho de calor E de mar Nestes dias frios De inverno De princípios Do ano de 2016 E é daqui de Miami Da praia Que eu vou apresentar Os eventos Que vão acontecer Este fim de semana Dia 9 de Janeiro Na nossa comunidade Aí em Toronto Começando com a Casa dos Açores Do Ontário Que realiza A Matança do Porco Do Espírito Santo Abrientado por Tony Câmara E DJ Nazaré Praia O Centro Cultural Português De Mississauga Tem baila do Dia dos Reis Na sua sede Este fim de semana Cummora-se o Dia dos Reis Na nossa comunidade Por isso Hoje durante o dia Vai haver grupos Da nossa comunidade A cantar Os Reis Pela comunidade Em paidarias Em comércios Da nossa comunidade portuguesa Amanhã Domingo Dia 10 de Janeiro O grupo folclórico Pérolas do Atlântico Da Casa dos Açores Do Ontário Vai realizar o almoço Para o Dia dos Reis Com a atuação Dos vários grupos Da comunidade A cantar Os Reis Da minha parte Foi tudo Por este fim de semana Espero que participem Nas atividades Agendadas Para este fim de semana O segundo fim de semana Do ano De 2016 E mais uma vez Feliz aniversário Feliz ano novo De 2016 Daqui de Miami Beach Na Flórida Onde vim passar Umas férias Bem merecidas E tranquilas Passo então A Nelly Que está em Toronto Para dar continuidade Ao programa de hoje Vou agora dar um mergulho Da minha parte Um abraço E até para a semana Muito obrigada Fevereiro Na praia Tenho certeza Que ele vai arranjar Uma praia Para todos os meses Do ano Parabéns ao Mátio Também Por todo o seu trabalho Que faz aqui Para o programa De Gente da Nossa E um feliz ano novo Não só ele A toda a família Mas também A todos os colaboradores Da televisão Aqui do programa De Gente da Nossa E da comunicação Social em geral A todos os colegas Um feliz ano De 2016 Tudo melhor Para todos Agora Os mais bons Conselhos Dos nossos Patrocinadores Obrigado Obrigado O que é isso?